Vamos lá galera, questão 13 do nosso quinto simulado de matemática visando a prova da sabendo-se que os graus de M e N são respectivamente 5 e 6, determine o grau de M ao quadrado e M ao quadrado. Olha só cara, imagina, imagina assim, que o polinômio M, não sei como é que ele está, não sei como é a cara dele, imagina que ele é um polinômio assim. Então seria um polinômio onde a variável X e A é um polinômio sexto métrico e ele é do grau 5, beleza? E eu não conheço mais nada sobre ele, tá? E o polinômio N, ele tem, vou chamar aqui de P, X a sexta, né? A gente tem a mesma variável X, onde B aqui é um coeficiente numérico e vamos embora, né? O grau desse polinômio é dado pelo monômio de maior grau, o grau desse polinômio é dado pelo monômio de maior grau, beleza? Só que ele quer o produto... Isso aqui, ó. O que acontece? Quando eu elevar esse M ao quadrado, vou ficar com esse cara aqui, esse cara aqui, vai ficar X a décima. Então esse cara aqui, ele vai ser do décimo grau. Décimo grau, beleza? Deixa eu não apagar ali, aumentar do zero para o baixo. Bom, que aqui, se eu levasse isso aqui ao quadrado, né? Você ia ficar com A ao quadrado, o valor numérico ali, X, né? 5 elevado ao quadrado, né? Potência de potência, 5 vezes 2, 10. Não 5 ao quadrado, perdão. Potência de uma potência. X elevado a décima, esse cara seria décimo grau, né? Então estaria assim, um X elevado a décima. Não importa o coeficiente numérico aqui, porque eu quero saber sobre o grau. E aqui a mesma coisa. Quando eu elevar, você fica com B ao quadrado, X a sexta elevado ao quadrado, né? X a sexta elevado ao quadrado, potência de potência. 6 vezes 2, 12. Beleza? 12 aí. Não, é ao cubo. Aqui é ao cubo, perdão. Ali é ao cubo, né? Então é ao cubo. Então, 1 ao cubo ia ficar B ao cubo, 6 vezes 3, 18. Beleza? Então teria assim, ó. B ao cubo, né? Que não vou precisar aqui, ia ficar X a décima, oitado. O maior grau é esse aqui, 10 e 18. Multiplicação de potência com a mesma base. Só tem uma multiplicação, tá vendo? Então eu vou pegar o maior grau de M e multiplicar pelo maior grau de M. Então, multiplicação de potência com a mesma base, eu vou conservar a base e somar. 10 mais 18, 28. Então, vigésimo oitavo grau. Que opção tem isso? Cabaleto por letra C, cabaleto por sete. Então, na nossa aula de polinômio, né? Comentamos sobre isso. Enfim. Beleza? Então, se cair algo do gênero, você já viu parecer. Obrigado. 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 O que é isso?